Olá pessoal da Vendas Shop, tem sido de limpeza Como é que está o refil do rodo mágico e do sequito? A gente tem o refil do sequito original para os fãs da vetalinha Ele agora vem disponível na cor amarela, pessoal Para quatro parafusos, tá bom? Tem o rodo sequito aqui, tá precisando trocar o refil VendasShop.com.br tem a pronta entrega aqui, pessoal, tá bom?